Está ninguém mais, ninguém menos, o quê? Um dos meus amigos mais queridos. O cabelinho, né? Cabelinho. Um dos melhores cavacos do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Vamos começar então, Maria. Assim, tem muitas... Tu já passou por alguns programas, alguns podcasts, algumas salas de bate-papo que tu falou já sobre como tu começou e tal. Só que, como estamos numa casa nova, vamos apresentar para o Brasil todo quem é Maria do Carmo. Onde começou? Sim, eu já faz bem... Acho que 20 e poucos anos cantando, né? Comecei a cantar na Zona Norte de Porto Alegre. Quem me conhece sabe bem. E depois de uma certa idade, né? Não comecei a cantar novinha. Novinha eu estudava, depois trabalhei. E essa coisa de cantar já é de casa, né? Meu pai era mineiro, eu sou de São Jerônimo. Mas ele tocava na noite também. E minha mãe também não cantava fora, mas gostava de cantar em casa. Então, a música sempre esteve presente comigo. E eu realmente comecei a me dedicar a cantar depois que eu me aposentei. Isso eu sempre digo. A mãe fazia muita questão que a gente estudasse, né, gente? Então, estudei, me formei. E depois, se eu estava quase me aposentando, eu caí no samba. Se deixou levar. E estou até hoje no samba, né? A música faz muito bem pra gente. Tu pode estar triste, sei lá, com problemas que todo mundo tem. Mas se tu vai pra um samba, ou mesmo em casa, se tu começa a cantar, às vezes eu tenho que aprender músicas. E aquela angústia, aquela preocupação, quando eu vejo, já foi, né? Porque a música lava a alma. É interessante isso aí que tu falou, que muitos dos artistas conceituados no país todo tiveram essa mesma introdução ao samba como tu, assim, né? Dona Ivone Lara, Cartola também, depois de um certo tempo, né? É, eu sempre, eu tive fases, né? Eu realmente, eu no início, porque eu tenho, eu vou fazer 71 anos. Então, quando eu era jovem, o que que era moda, o que estava... Eu peguei quase o fim do sucesso da Bossa Nova, depois veio o Jovem Guarda, veio aquela época dos festivais, que a gente gostava muito dos festivais da Record. E, mas eu comecei a me apaixonar pela música mesmo, quando explodiu o pagode, né? O que hoje chamam de pagode, mas o samba, né? Com Jovelina, né? Zeca Pagodinho, né? Ney Lopes, caras que eu sou apaixonada até hoje, né? É muita gente, né? Então, aí que eu me liguei no samba, e nunca mais larguei o samba, né? Ainda naquele tempo que a gente dava muito valor pra... Pra vídeos, eu gravava os vídeos, eu tinha fitas, cassetes, né? Com músicas da Jovelina, eu adorava a Jovelina, né? Então, e aí nunca mais larguei o samba. Maria, não sei se você já falou em algum lugar, alguma coisa sobre esse teu primeiro CD, assim. Como é que foi, assim, que tu escolheu, assim, as músicas daquele primeiro lá atrás? O primeiro foi... Bom, quando eu cheguei a lançar um disco, eu já cantava há bastante tempo, e conhecia bastante gente, né? E o Ricardo, que na época tocava violão comigo, o Chico, que o pessoal conhece mais, o Chico disse, Maria do Carmo, tu tem que fazer um disco, tu tem que fazer um disco. E aí ele me apresentou os compositores, né? Ele foi me apresentando, me mostrando as músicas, e aí a gente fez o disco só com compositores daqui de Porto Alegre. Como esse que eu estou pra lançar, que já tá virando quase uma lenda, né? Porque tem muitos empecilhos, sim! São muitos empecilhos, tá virando uma lenda. Esse também é só de compositores daqui de Porto Alegre. É muito maneiro essa tua iniciativa, né? É indo meio que na contramão do que muita gente que canta faz, né? Que busca referências, pessoas que já têm um certo nome no cenário musical como compositor. Essa parte que tu pegou de valorizar alguns compositores não tão conhecidos... Mas eu não tive nenhum receio, como esse agora também, porque o que eu gravei é de muita qualidade, né? Aquele disco, tem gente que fala dele até hoje, daquele primeiro, né? Já gastei, quando é que tu vai lançar outro, não sei o quê? E como eu sempre digo, tem pessoas que acham que ele não foi feito aqui pela qualidade que ele ficou também, né? Técnica. Sim. Então, eu... E também agora, de novo, eu não tenho nenhum... Ah, vou gravar, vou até repetir coisas de gente famosa, não. Eu acho que aqui tem... E eu sou muito chata. Se eu não... Pode mesmo mostrar uma música. Se eu não gostar, eu não gravo, eu não canto. E todas... Eu tive e tenho até hoje o imenso prazer de cantar, né? Sim, sim. É muita gente boa, é muita gente boa que tem por aqui. O negócio que eu tava comentando agora... E outra coisa, não... Já te interrompi, não queria te interromper nada. Esses trabalhos são eu equibanco, né? Eu não tenho nenhum patrocínio, nada. Então, eu posso gravar, posso me dar o luxo de gravar quem eu quiser, né? Sim, exatamente. Não tem nenhuma pressão, né? Ainda falta muita gente pra eu gravar. Sim. Né? Espero fazer um outro mais rápido. Tem mulheres compondo, eu não... Tem mulheres compositoras aqui que são muito boas, que eu não gravei ainda, eu pretendo. E outros compositores que eu ainda... Homens que eu ainda não gravei, eu pretendo gravar. Só espero fazer mais rápido, né? Vamos cantar um pouquinho, Maria? Vamos, então. Vamos fazer... Eu tinha pensado... Eu vou fazer uma do outro... Do primeiro CD, que é a... Que é minha. Sofri do amor. Você é? Amor, sofri do amor É isso que eu padeço Não te esqueço Nem quero esquecer Amor, sofrido amor É isso que eu padeço Não te esqueço Nem quero esquecer É uma dor que não tem fim É um sofrer, querer assim Te vejo em sonhos Te vejo em sonhos ou acordada Te quero presente ou no pensamento Mesmo ausente estás comigo Incrustado, feito cicatriz Que ainda sangra Sangra o peito Verta em minha alma Sufoca o pranto Que alegria Surge você No ambiente Que ironia Meu Deus Você é como o firmamento Que eu vejo Mas não toco Eis o meu tormento Sangra o peito Verta em minha alma Sufoca o pranto Que alegria Surge você No ambiente Que ironia Meu Deus Você é como o firmamento Que eu vejo Mas não toco Eis o meu tormento Amor Sofrido amor Amor Sofrido amor Amor Sofrido amor Mas que beleza Essa daí é? Sofrido amor Do primeiro disco A única música Que eu me atrevia A fazer sozinha Até hoje Mas ficou uma maravilha Eu acho que Só quando Eu penso assim Só quando a gente Tá sofrendo Alguma coisa Que tu Eu não sei como é Que funciona pra vocês Uma vez tu disse pra mim Que a gente tinha que ter Mais dedicação Mas eu tenho que estar Sentindo alguma coisa E botar pra fora Aquilo Sabe? É que na verdade Pra gente assim É meio que A gente acaba criando Algumas técnicas De utilizar palavras Lá no começo Até foi Uma coisa muito intuitiva Daí com o tempo A gente vai Exercitando Acaba sendo um exercício É como tocar Cavaquinho É como cantar É Pois é Então Mas eu não E outra coisa Eu disse assim Não, mas tem tanta gente Compondo E tanta música boa Sim Só que isso E essa música Veio junto Com a A letra Veio junto Com a Coisa mais engraçada Assim A medida que eu fui escrevendo A melodia vem junto Veio junto Eu não sei se isso acontece Acontece demais Ou as vezes a gente sonha São N formas Que a composição Vem pra gente Assim Tem muitas vezes Tu começa a escutar Muito determinado artista Tu vai compor E tu vê Que é o que tu escreveu A melodia que tu colocou Ela lembra muito O que tu tava escutando São N formas Mas ficou espetacular Ficou Eu tenho uma outra Que aquela eu não consegui Aí eu passei pra vocês A ideia E vocês fizeram Aquela do Tá difícil Deixa eu te contar uma coisa Sabia que tem uma segunda música Daquela ali Que nos mandou Duas Uma parte E a gente tirou uma parte dela Que ficou aquela ali E a bandeira do samba E tem uma segunda parte dela Aquela 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 ideia Eu fiquei invocada Porque Tavam fazendo Naquela época Nem sei quanto tempo fazia isso Tavam fazendo umas coisas Que estavam chamando de samba Mas que não era samba Mesmo a roda Mesmo a coisa Não era samba E um dia Eu tinha que me apresentar Numa TV Não sei se eu me lembro Num programa do Acho que era do Bagé Que tinha um programa E eu tava assim Na coxia Esperando pra Pra me apresentar E me vi Invocada com a história Do samba Que aquilo que estavam fazendo Não era samba E rascunhei Assim E tentei Chegar em casa E não consegui terminar E eu passei Agora pra me retratar Eu vou falar a frase Que eu comecei lá no começo O Zé O Zé Que é o nosso amigo O nosso padrinho Aqui e tal Aliás Falando em padrinho Luciana te mandou A galera já tá te mandando Um abraço Contigo Curtindo aqui Ah que bom Que bom Escuta essa frase aqui Zé Eu quero desafio Alguém vir no Instagram E me contrariar Sobre isso Com todo respeito As demais Marias Eu falo daquela De bela voz Que canta e encanta Com o seu dolente Mas também Sem cerimônia Bota o samba pra frente É dessas que sabe chegar É dessas que canta e sorri É dessas que faz Com certeza O pagode explodir Isso aí é um samba Que vocês fizeram Exatamente Falando em mim E quem é que gravou Não gente Não tem uma gravação Não é que a gente Apresentar contigo Lá no lançamento do CD É mas eu não posso Cantar essa música Tu diz que a Yara Eu mesmo me olhou Me olhou Tu lembra que tu diz que a Yara Iria cantar O Zé Mas tu tem Me passa Você Tu tem ela gravada Temos sim Chegou a fazer um vídeo Dela Zé Chegou a fazer um vídeo Dela E assim Maria Os projetos Que tu participou E tal É muita coisa Também né Sim 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 Assim né Porque a minha Meu percurso Nessa estrada Da música Teve a fase Que eu comecei Que eu Que eu Me orgulho muito Porque eu fiz Muitas amizades A fase Aquela de cantar Só nos Nos botiquins Nos bares E a partir De um determinado Momento Eu comecei a cantar Em outros locais Acho que foi O Cito Que me convidou Para participar Do festival de música De Porto Alegre Com a música dele Não Bata a Porta E dali Eu me lembro Que foram aparecendo Outros convites Para cantar Em teatro E tal E eu já fiz Já cantei em lugares Como eu digo Que eu nem imaginava Aqui nesse mesmo Aqui perto da Zero Hora No Renascença Tudo com São Pedro No São Pedro Lá na Casa de Cultura Nos teatros Que tem lá E eu Eu sempre agradeço A Marguerite Com o projeto Dela Ébony Marfim Já cantei Em projeto Da Delma Também Compositora A Silvia Já me deu Muitas oportunidades Também De cantar Silvia Duarte E também Passei Agora a Yara Não está fazendo Mas já cantei Muito com a Yara Que ela tinha um projeto Mais ou menos Uma vez por mês Que a gente cantava Já fiz Também grupo Com Ex-colegas de trabalho Que eu trabalhei Na instituição do trabalho Então nós Temos uma banda Que eu acho Que ainda está Se eles estão me ouvindo Vamos trabalhar Sim Que é os É só eu de mulher Mas é uma banda Muito legal Comandada pelo Vladimir A do So Papo Poético E é uma outra levada Mas é muito legal Também Os Fiéis da Balança Que se chama As vezes eu vejo As vezes eu vejo As publicações de vocês É É muito É muito legal Tem um projeto com a Alexandra Com a Alexandra Rodrigues É quando tem alguma coisa Esses dias A Maíra Baungard A Maíra Baungard Me convidou Para participar Do 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 projeto Que ela tem Dentro do clube Da MPB Que era poesia e música Muito legal Também E tem as negras em canto Que eu já estou Há Aliás Gostaria que tu falasse Um pouquinho Sobre esse projeto As negras em canto Tem mais de 20 anos Já É um projeto Idealizado pela Alana E já passaram Várias cantoras Várias cantoras mesmo As negras em canto Começando Acho que pela Essa menina Que Então me ajuda Zilá Machado Ó Zilá Machado A ID A ID Guedes A Lisa A Lisa Dias E a mãe Como é que é E a Essa já faleceu A A Marisa Do Ilê Também Participou A Marisa Entrou no lugar Da Zilá A Cláudia Barulho Já participou A A Renata Pires A Renata Pires Foi uma das Das últimas Acho A entrar Atualmente A composição Das negras Sou eu A Yara Lemos A Elô A Elô E A Rosângela E é um As negras em canto Tem um A gente O projeto É É bem Diferenciado A gente trabalha Ou um Compositor Né Ou Um cantor Ou uma cantora Ou uma escola De samba E dentro Daquela escola De samba Os compositores Daquela escola Né Então tem sempre Um tema Bem temático Sim Agora dia 7 De novembro Por exemplo No teatro Túlio Piva Nós vamos cantar Só Cartola E Nelson Cavaquinho Nossa É um show Que tinha que ser Apresentado No início De maio Aí aconteceu A enchente Alagou o teatro Né Então eles Eles Como eles Nem sabia Que ali Podia alugar Alagar Mas alagou Sim E agora Até que eles Coloquem tudo em dia Eles transferiram Todos os shows Os outros Todos Pro final do ano Né Nós vamos cantar Lá Dia 7 De novembro Né E até Vou dar A agenda Das negras Né Depois No dia 15 De novembro Nós vamos Estar lá Na Semana Da restinga Né Que é Não sei falar Isso aqui Quando você diz A Semana Quinquagésima Quinquagésima Olha Maria do Carmo Olha o português Né Dia 15 Lá na restinga De novembro Dia 20 De novembro As negras Vão cantar Na feira Do livro De Porto Alegre Olha só E dia 2 De dezembro Nós vamos Estar No mercado Público Homenageando Dia Nacional Do Samba Aliás O mercado Público Por ser Uma coisa Tão emblemática Dentro da cidade De Porto Alegre Ela poderia Ser um pouco Mais aberta A cultura Assim como A Casa de Cultura Mário Quintana Que até tem Eventos Ali Naquela parte De baixo Toca o tchau Agora Eu ensaiei Eu ensaiei ontem Com ele Eu disse Ah Tiago Esse projeto Que você está Fazendo aí Porque Como eu disse Para ele O samba A gente faz samba Mas Mas Tu liga Uma rádio Tu não Ouve samba Exatamente Hoje em dia As rádios De Porto Alegre Não tocam Talvez a cultura É Foi o que ele Falou Foi o que o Thiago Falou Só a cultura Então Essas pessoas Que estão na resistência Fazendo roda de samba Aquela que tu fez Naquele dia Eu acho que tu deve Continuar Na medida do possível Não Estou falando sério Mesmo Não sim Porque isso aí É na roda de samba Que o samba Se renova Né É que tu conhece Por exemplo Ou a música De um compositor Ou uma música Que algum gravou Que um Que tá ali na roda Chega com aquele samba Novo E daqui a pouco Todo mundo gosta E todo mundo Tá cantando aquela música Exatamente E Conhece pessoas Faz amizade Não tem A roda de samba Segundo o Luiz Carlos da Vila É muito democrática Segundo o Luiz Carlos da Vila Segundo a melhor coisa Que inventaram Depois da roda Né Depois da roda A roda de samba E o E o time do Negras em Canto Seriam só As quatro cantoras Ou tem também Um grupo Que acompanha Tem o grupo Que tem os músicos Né Porque nós só cantamos Então É o João Sete Que é o nosso diretor musical O João Sete Na Na viola Né As sete cordas Sim O Boca No cavaco O Olha meu Deus O Janduir No pandeiro E na surda Que agora Tá Tá me faltando O nome Na surda Que vergonha Mas daqui a pouco Eu lembro Daqui a pouco Lembra É Porque é tanta coisa Que eu quero falar Que eu esqueço Sim E é assim Já teve Já As cantoras Conforme Vai variando Né Às vezes a pessoa Sai Outra Entra Né No momento As mais antigas Sou eu E a E a Yara A Yara é mais antiga Do que eu No grupo E como é que se deu Essa entrada A tua entrada Por exemplo Eu fui convidada Eu não Aí também Eu fui convidada Pela Pela Alana Porque eu não conhecia A Alana Né E eu não sei Se alguém Me indicou Pra ela Porque eu andava Sempre lá Pra Zona Norte Lá fazendo Meus sambas Eu já tinha Gravado O primeiro CD Inclusive Aí até Que um belo dia Ela Eu acho que Eu tava cantando Em algum lugar Aí ela Ela me Veio falar comigo E me convidou Se eu não queria participar E foi bem legal Até hoje Né Como uma família Sempre tem Alguns problemas Mas A gente procura Resolver internamente E faz parte Não adianta Né E faz parte O mundo não é Um mar de rosas Né Eu acho que às vezes Tem que ter uma Uma rusgazinha Pra dar uma sacudida E depois voltar Todo mundo É Mas Tá dando certo O Sidney Toca surda Alô Sidney Muito querido Sidney Desculpe Sidney Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte do jogo Vamos cantar mais alguma coisa Maria Depois a gente entra De cabeça Nesse novo trabalho Pois então Eu já vou cantar Uma música Desse novo trabalho Que é Da sua autoria Olha só Né Essa música Quando eu falo Do disco Eu digo Que ela é Para os filhos De Isabel Aqui no texto Eu fiz um texto E eu digo que Os filhos de Isabel Trata da negritude Sim Né Então vamos lá Essa música é Do Adriano Souza Xande Si E Luciano Magalhães Para os filhos de Isabel Brasil Nago Nação Zumbi Do Redentor Sapucaí Brasil Jobim Caetano Brasil Festa Todo ano Me conta Qual é O teu plano Me diz aí Tristeza É o ano inteiro Confete Só em fevereiro Sou forte Sou brasileiro Me diz aí No sol Que se faz brilhar Do meu despertar Ao amanhecer Teu povo Não foge Da luta Se sabe Se sabe que é Duralabuta Mas te ama Por prazer Brasil Teu povo Só tem do fel Axé Para os filhos De Isabel De Isabel Tua gente varonil Mostra em teu canto A raça Alegrando a massa Axé Brasil Mostra em teu canto A raça Alegrando a massa Axé Brasil Axé Brasil 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 Na go Nação zumbi Brasil na go Nação zumbi Mas que beleza Acompanha o teu trabalho Acompanha o teu trabalho Faz tempo Assim como tu O nosso Grande incentivadora Da nossa Da nossa Linha de escrita E coisa e tal Inclusive até o Luciano Mandou uma mensagem Pra ti Dizendo um abraço Madri e tal Que a gente também Tem a Maria do Carmo Como nossa madrinha Porque lá atrás Quando a gente Acho que não tinha nem Mostrado uma música Pra ela Já nos apresentava Como compositor Assim como o Charles Também Já nos apresentava Como compositor E isso é muito Muito importante Pra quem Pra quem tá começando E hoje Vocês são respeitados Porque eu sempre dizia Eles são jovens Mas fazem E continuo dizendo Fazem música Como gente grande A qualidade dos sambas Das obras de vocês Né É de Quando eu digo Gente grande De um cantor Que já tá mais Firmado Né Os guris Eu não sei Eu acho que são Como é que se diz Excepcionais Segundo Segundo Tu tá dizendo O Luciano Tem espírito velho E é uma coisa E outra coisa Que eu digo Por isso que eu não Me meto muito A compor Compor É uma coisa É um dom Que Deus dá Não adianta Forçar Né É um dom Que Deus dá Mais cedo ou mais tarde Aquilo vai fluindo Vai fluir Vai fluindo Vai fluindo E sai Falando em compositor Tem outro bravo Mandando mensagem pra ti Alô Guga Rodrigues Mandando um beijo pra ti O Guga O Guga também é outro É bravo também Eu cantei ele No outro disco Canto Nesse Mas eu A Marguerite Tá produzindo O show Que vai ser De lançamento Tá em suspenso Por enquanto Mas ela Que vai ser Vai produzir Vai ser diretora Produtora Do show De lançamento Desse novo CD E ela me passou Uma tarefa árdua Mas eu acho De escrever Sobre esse disco E eu acho Que eu consegui Eu gostaria Se tu me desse Um tempinho Claro De ler o que eu escrevi Eu escrevi na terceira pessoa Eu falando de mim Claro Parece que é outra pessoa Que eu falo Então Natural de São Jerônimo Bacharel em Ciências Jurídicas Sociais Pela URGS A cantora Maria do Carmo Há mais de 15 anos Canta em bares Rodas de samba E teatros de Porto Alegre Sempre valorizando O samba de raiz Participou também Do 11º Festival de Música De Porto Alegre Com a banda Café Ficando em segundo lugar Como intérprete Da música Não Bata a Porta De Paulo Citó Em 2010 Maria do Carmo Lançou seu primeiro CD Denominado Verdadeira Luz Somente com músicas De compositores gaúchos Nos últimos anos Antes da pandemia Do Covid-19 Além da carreira individual Maria do Carmo Vem integrando os grupos Negras em Canto E Fieis da Balança Participando também De shows Com a cantora Yara Lemos E fez parte Do projeto Ébano e Marfim Em 2019 Juntamente com Denis L. Cardoso Maria do Carmo Participou do projeto Mistura Fina Após quase 12 anos Do lançamento Do seu primeiro CD Verdadeira Luz Maria do Carmo Está lançando O segundo CD Esse trabalho Assim como o primeiro É uma produção Totalmente independente O mais incrível Comparando-se com as produções De hoje em dia É que esse trabalho Vem sendo realizado No mínimo Há 8 anos Diversos acontecimentos Contribuíram Para essa demora Desde o fechamento Do primeiro estúdio Onde estava sendo realizado O que quase A fez desistir Até a chegada Da pandemia Do Covid-19 Em 2020 Quando ela planejava O lançamento É um alvo Assim como o primeiro Que mostra o samba gaúcho São músicas De jovens compositores Como Adriano Souza Luciano Magalhães Xande Si E André Gonçalves Assim como Dos experientes Paulinho Bom Ambiente E Guga Rodrigues E dos renomados Nego Isolino E Wilson Ney A principal temática Das músicas escolhidas É o amor Em todas as suas nuances Mas também tem Aquelas músicas Que tratam Da religiosidade Como clareia Da importância Do samba Bandeira do samba Da negritude Para os filhos de Isabel E da brasilidade Nas imbuias E da mulher Que tem atitude Sou dessas A escolha do repertório Principalmente tem a ver Com aquilo que Maria do Carmo Se identifica O ritmo é o samba Desde o canção Até o mais alegre Para a frente E não poderia ser diferente Pois o samba Sempre esteve presente Na vida dessa cantora Desde a infância Seu pai tocava cavaco Sua mãe gostava De cantar sambas Na hora de fazer Os filhos dormirem Maria do Carmo Iniciou sua carreira De cantora Nas rodas de samba De Porto Alegre A novidade desse CD É o baião Ritmo nordestino Nas imbuias do Brasil Música na qual Se introduziu o acordeon Instrumento também Imprescindível Na música tradicional gaúcha O acordeon Também aparece Nas músicas Meu remédio E Sem briga nem nó Que embora Sejam sambas Ficaram excelentes E não chega a causar Estranheza Samba com acordeon Porque a música brasileira Afinal É uma mescla de ritmos Tendo sofrido Muitas influências O que já foi Objeto de diversos estudos A devoção De Maria do Carmo Pela orixá Oxum Fez ela solicitar Ao amigo compositor Guga Rodrigues Uma música Que falasse dela E Guga Gentilmente Lhe agraciou Com a música Clareia E é ela Que dá o título Ao seu segundo CD Clareia Vem em forma De uma prece A Oxum Iemanjá Iansã Ogun Oxalá Pedindo-lhes bênção E que ilumine o samba Com sua força E também a nós todos Nesse CD Maria do Carmo Pôde contar Com a participação De diversos músicos Da maior qualidade Como Jovanir Santos O Bombom No Violão 7 Fábio Azevedo Da Silveira Cabelo No Cavaco Alemão Charles No Cavaco Rogério Renato De Oliveira No Bandolim André Gonçalves No Banjo Tiago Santos No Piano Samuel Costa dos Santos O Samuca Do Acordeon E na percussão Ariel Lopes Guga Rodrigues Igor Pérez Adriano Souza Marcelo Pires Zeca Oliveira E Carlos Henrique Corrêa No coro Maria do Carmo Yara Lemos Tio Paulo E Zeca Oliveira Os arranjos Foram feitos Por Ricardo Soares André Gonçalves E Tiago Santos Produção Gravação Equalização E Masterização André Gonçalves Né E que foi feito Tudo no AL Estúdio Do André Gonçalves Mas ficou um time Pesado Um time Pesado Muito bom Ah não É brincadeira Eu vi que tu fez Uma mescla De assuntos De ritmos Como é que foi a escolha Dessas músicas assim Maria Foi difícil Foi fácil Teve muitas músicas É porque assim ó Eu vou confessar Que eu tenho Eu gosto do samba Mas eu gosto Muita música baiana E nesse disco Naquela época Eu tava muito Influenciada E continuo influenciada Pela Mariene De casa E ela Independentemente de cantar Música baiana E eu prestei atenção E eu vi que mesmo Quando ela Quando ela se apresenta Com a banda dela Que tem gá Que tem acordeon Mesmo ela cantando samba Tem acordeon No samba dela E eu pensei Por que não né Colocar E aí Eu tive ajuda Sempre ajuda Do cabelo O cabelo fez a ponte Falou com Com o samuca Tu imagina Eu com o samuca Não mas Assim Graças ao cabelo O cabelo vai poder Me corrigir Se eu estiver errado O começo do samba Lá atrás Com o Chiquinha Gonzaga Tinha muito Desses instrumentos Samba Piano São coisas que A gente até não usa No nosso samba Mais urbano Mas sempre tiveram Esses instrumentos né E aí Eu Inspirada na Mariene Quis colocar Acordeon Nesse disco E ficou um trabalho Bem bonito Pois então E eu Agora A dificuldade Eu tive as mais De ver Não vou falar Muito de tristeza Mas pra fazer Esse disco Eu acho que Eu vou precisar Depois escrever Um livro Mas é mesmo Sabe Quando chegou Na azul Na derradeira Aí deu problema De fotos Que eu fiz Uma sessão de fotos As fotos Queimaram Não sei o que Sabe Muita coisa E agora Por último Eu tô com um probleminha Que eu vou ter Que arrumar A contracapa Porque tem Uma coisinha Escrito Errado Lá Então agora E também O impasse Ficou Quando Começamos a procurar Lugar Lugar Aonde Fazer Quem tiver Um lugar Por favor Esteja Assistindo Quiser Me Me indicar Um lugar Bom Pra lançar O disco Com acesso Fácil Pra todas As pessoas Me indique Por favor Estou pedindo O último impasse Meu Foi o lugar Aonde Mas também Quando vir Vai estourar A boca do balão Eu fico pensando Eu vinha pra cá Agora pensando Por que tantos impasses Acho que Deus Tem alguma coisa Muito boa Guardada Porque foi Tão difícil Tão difícil Sabe Quer dizer Hoje eu tava Eu tenho uma pasta Com todos os dias De gravações O que foi gravado Naquele dia E tal Quem gravou Eu comecei a trabalhar Nesse disco Em 2014 Fazem 10 anos Já Agora Então Mas então É Quando vir Vai Vai dar muito bom Mas Tu prestou atenção Numa coisa Assim Maria Tu começou a fazer Há 10 anos Atrás Então Temos uma coisa Interessante Nesse teu disco E as músicas Estão Atuais Porque assim 10 anos Uma década Uma década Muita coisa muda Né É Sim né O racismo Né Coisas que não mudam Continua Né São várias coisas O problema Da mulher Né Sim A mulher Que tem atitude Hoje É agredida Né Eu falo Eu falo Dos filhos de Isabelle Que trata da negritude Né E da mulher Que tem atitude Não sou dessas Esses temas Hoje É muito triste Tu li Todo dia Que tu escuta Uma notícia Alguma mulher Foi agredida Ou morta Né Sim Então Infelizmente Nesse ponto Infelizmente São temas Que parecem Que demoram A mudar Né É um processo Muito lento E eu Eu gostaria Que mudasse logo Né Porque eu já estou Com Vou fazer 71 anos Gostaria de ver Um Brasil Mais igual Né Mas Que as pessoas Não olhassem Nós negros Com tanta estranheza Sabe Além Tem aquele Tem aquela Discriminação Que é Aquele Que é Que é Gritante Né E tem aquela Que Aquela dos olhares Né Eu não sei qual é a pior Uma pessoa Que estranha Porque tu está Num ambiente Né Porque no fundo Ela acha que tu não pode Estar naquele ambiente Não teria por que estar ali Né Tu está dirigindo Um tal carro Ela te olha Também diferente Porque Como que está Dirigindo aquele carro Um negro Uma negra Exatamente Eles devem sofrer Muito Né Eles devem sofrer Muito Porque E eu E eu faço votos Que os negros Continuem Cada vez mais Estudando Lutando E conquistando Porque Ninguém é melhor Do que ninguém Né Eu acho assim Eu até nem Não é discurso meu Porque eu não sei Eu sinto as coisas Mas não sei Me expressar muito Mas eu acho assim Ninguém é melhor Que ninguém Ninguém Sabe Tu pode ter dinheiro Ter mais Tu é Uma pessoa igual a mim E discriminar As pessoas Pela sua cor É a coisa mais triste Que tem Né Sim É horrível É horrível Muito ruim E só quem é negro É que sente Sabe Porque as vezes A gente Alguns falam Que também Eu acho Uma espécie de racismo Ah é mimimi Não é mimimi Sabe Tu sente As vezes a pessoa Não precisa nem falar Sim Exatamente Eu vivo de De turbante na cabeça Eu me acho linda De turbante E quando eu comecei A usar As vezes eu chegava No mercado As pessoas me olhavam Assim Com um olhar De estranheza Sabe Como que a gente O que essa mulher Tá fazendo Com esse pano Estou E com muito orgulho Não estou nem aí Né E Já outras gostam Já tive que Várias vezes Tirar da cabeça E mostrar Ensinar Como é que se amarra Quer dizer Tem as duas coisas Também Exatamente Vamos no Instagram Abraços a ti Maria E Aralemo Moço Ah um privilégio Aiara querida Renata Prates Renata faz parte Do Cavaquinhas Cavaquinhas Eu acho que se chama Aquele projeto É uma amiga nossa Que faz parte Desse projeto Te mandando Te mandando Abraço Marmita É tu? O povo Te sacaneando Ele mesmo Aqui Recadinho do Tuta Também Grande Maria do Carmo O Samba tem elegância E também carrega Muitos talentos O pessoal do Samba do Arvoredo Também Te mandando Um abraço Ai eu tenho que aparecer No Samba do Arvoredo Ó tua chance Sábado é dia Sábado tem Sábado é dia Ó ai te mandando Um abraço Muito bem Com o pai do Tuta É Maria Digamos assim ó É muita gente Que participou Como compositor Desse teu primeiro trabalho Esteve no segundo O André é um deles né Sim O André O O Guga Né O próprio Paulinho Bom Ambiente Né Acho que foram esses Sim Mas tocando Também né Tocando também O cabelo O O Bombom Acho que fez pouca coisa Naquele né Mas a percussão Também Os guris Participaram No primeiro Eu acho O Rogério Que toca A banda Também Participou Eu acho que em time Que tá ganhando Não se deve mexer Consegue Fazer um paralelo Entre os dois Assim O que tem de melhor O que tem de 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 evolução Digamos Não de melhor Um com o outro Mas o que tu acha Que evoluiu De um trabalho Para o outro Eu acho que a gente Tá sempre procurando Melhorar né Não pode Ter um retrocesso Né Eu acho que a qualidade Musical Permanece a mesma Não vou fazer Também Eu mesmo Não vou fazer comparações Né Vou deixar pro pessoal Que vai ouvir Fazer comparações Mas eu gosto Dos dois Gosto dos dois Até porque Foi eu que escolhi Né As músicas O primeiro Eu tenho ele no carro Ah E nesse Nesse disco Eu tenho Uma Uma honra Muito grande De Gravar Gravei duas músicas De pessoas Que eu tenho muito respeito E admiração O Isolino E o Wilson Ney Né Sim Então Essa Bah Isso aí pra mim Foi Maravilhoso Eu disse Bah Eu não vou Não posso Fazer um outro disco Sem cantar Isolino E Wilson Ney Então Eles vieram junto Né São dois Dois expoentes Muito grandes Assim Da Da nossa Composição Eu até trouxe Mas vocês não vão mostrar Pra ninguém Né Eu trouxe Só Ele tá Tem que dar uma coladinha Assim Ó Sim Muito obrigado Clareia Eu vou escutar as músicas Pela primeira vez Ah é Sim Só aqui Ó A quinta música Que tá trocado ali O nome Deixa eu dar uma olhada O autor É Essa Essa Questão A quinta com Já tava praticamente pronto Ela tirou uma música E é a música que eu mais canto E é muito legal Quer dizer Foi a primeira que eu comecei a cantar Antes E canto até hoje Sim É a que eu mais canto E é muito legal Digamos assim ó Muitas músicas Elas precisam É Ser vestidas E tu Ela coube em ti Como Uma luva Entendeu E é legal E é legal tu ver A reação de algumas mulheres E tal Tipo te dizendo assim Ah não Essa música parece que foi feita pra mim Isso é muito gratificante Assim Quero te agradecer Em nome do Luciano Também que é meu parceiro E as mulheres se identificam muito Até já teve pessoas querendo gravar Eu digo Fala Compositor Fala Compositor Eu não sou a compositora Ficou muito bom O negócio foi assim A gente pega e mostra pra ela Porque a gente Como ela já tava com disco fechado A gente não mostrou com intenção de gravar Pediu pra ela fazer uma guia E o disco já tava pronto Exato Pedi pra ela fazer uma guia Fomos lá na casa do Luciano Com o Tiago Até O Tiago do violão Tu gravou E pá Essa Aí saiu uma outra E entrou É Eu acho que saiu uma Que Ele exaura É Porque aí eu digo Pá Vamos me incomodar com essa música Porque ela era meio machista Sim Aí eu digo Não Vamos tirar essa aqui E eu como Eu não Mal não Não pensa Mal não faz Mal não pensa Eu não atinei Naquela hora Que eu gostei Daquela Da Negra Isaura Que é uma coisa assim Mais machista Que o homem quer sair Quer voltar a hora que quer O dia que quer E ele reclamando da mulher Tipo Pá Vamos me incomodar Com as mulheres Com essa música Aí surgiu a Assim A gente como Quando escreve A gente acaba Não fazendo muito Essa coisa De pensar Ah Essa música Eu não posso escrever Por causa disso A gente vai E escreve A gente já fez música De homem traindo Mulher De mulher traindo Homem de mulher Largando Homem de mulher Largando Hoje em dia Hoje em dia Tem uma Uma coisa Que tá sempre Na cabeça Das pessoas Ah Como é que é o Ah Não vou me lembrar A expressão É Tá me faltando Também agora Mas tu tá sempre Sendo julgado Né Analisado A internet Então É uma Às vezes É melhor tu não Dar a tua opinião Porque E muitas vezes Tu vai ser criticado Por não dar opinião Também Também Por qualquer lado Tão puxado Não tem Não tem o que fazer Mais abraços aqui Dudu Dupã Dudu Um dos Dos integrantes também Do Arvoreto Te mandando um abraço É Vini do Canto É isso aí Ninguém é melhor do que ninguém Na tua fala lá Sobre Racismo e tal É Fabiano Nogueira Te mandou um abraço Fabiano Nogueira É o sobrinho Do seu Geraldo Obrigada Lembra Do Geraldinho Que tu tocava com Sim O Geraldinho É Deixa eu ver Vamos lá Pura Astral Ó Salve Maria do Carmo E Cabelinho Abraço de vocês Valeu galera Pura Astral Obrigada Também faz um trabalho Muito interessante Há muito tempo Na Na escadaria Da Boz Sim Inclusive também Fazem essa coisa De gravar músicas Da galera daqui E tocar Fazer acontecer Sim Pura Astral também Já gravou compositores Sim Gaúchos E o legal que a gente Tá vendo cada vez mais Pessoas fazendo isso Tem tu Tem a Pamela Tem o Pura Astral É Tem uma galera Colocando a música Da turma daqui Do vizinho Que tem uma música boa Uma música interessante Sim Porque quem tem que Prestigiar os compositores Daqui Somos nós mesmos Exatamente E outra coisa Música Música Independente de quem escreve Ou ela é boa Ou ela é ruim Exatamente Não tem muito Não tem muita Muita frescura Exatamente Vamos cantar mais uma coisa Maria Então vou cantar Sou dessas Olha só Sou meiga Sou meiga Sou bela Sou de respeitar Mas sem virar fera Se me maltratar Não levo pra casa Nenhum desacato Eu sou assim Sou de levar a sério Também sem brincar Sou amiga Amante Sou dona do lar Me faço presente Cuidando da gente Eu sou assim Sou doce veneno Na mesma medida Me doem seus braços Não nego guarida Mas sou de rodar a baiana Se alguém vacilar Sou dessas Que briga Que xinga Que bate Que arranha Sou dessas Que exige carinho Quando faço manha Sou dessas Que sem falsa modéstia É um presente Que Deus te deu Lá 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 Sou dessas Que briga Que xinga Que bate Que arranha Sou dessas Que exige carinho Quando faço manha Sou dessas Que sem falsa modéstia É um presente Que Deus te deu Sou mega Sou bela Sou de respeitar Mas sei virar fera Se me maltratar Não levo pra casa Nenhum desacato Eu sou assim Sou de levar a sério Também sem brincar Sou amiga Amante Sou dona do lar Me faço presente Cuidando da gente Eu sou assim Sou doce e veneno Na mesma medida Me doem seus braços Não nego guarida Mas sou de rodar a baiana Se alguém vacilar Sou dessas Que briga Que xinga Que xinga Que bate Que arranha Sou dessas Que exige carinho Quando faço manha Sou dessas Que sem falsa modéstia É um presente Que Deus te deu Que Deus te deu Sou dessas Que briga Que xinga Que bate Que arranha Sou dessas Que exige carinho Quando faço manha Sou dessas Que sem falsa modéstia É um presente Que Deus te deu Lá, 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 lá Sou dessas Sou dessas Sou dessas Sou dessas Sou dessas Que sem falsa modéstia É um presente Que Deus te deu Xande-se E Luciano Magalhães Até parece que é fácil, né? Parece que é fácil cantar É, e parece que é fácil compor Mas não é, não Maria Quando, sempre quando O Zé Vive me lembrando Que sempre quando o papo tá bom Parece que ele vai Que é uma maravilha Rápido, é bem assim Vai que é uma beleza Já deu Chegando no final É, gostaria que tu Não sei se tem alguma consideração A fazer Aliás, passar tuas redes e tal Como te encontrar Pois é Eu tô Eu sou meio Analfabeta em redes Mas eu tô lá No Face Maria do Carmo Carneiro Tô no Instagram Né, também Vocês me procurem lá Que acham Eu sou meio É Tô lá Não, não vou O Instagram Eu disse pro Xande Esses dias Eu tô aprendendo Fazer um Vou ter que fazer um curso Né Mas eu queria Eu queria falar de um evento Que vai ter dia 11 de 10 É uma É um trio novo Eu, Maria do Carmo Joyce, Mara E A Yara Lemos Né Nós somos amigas Há bastante tempo E Esse Era uma vontade Muito da Joyce Mas nossa também Da gente fazer um projeto Juntas, né Então nós vamos cantar Dia 11 de 10 No Ipiranguinha Né Na Princesa Isabel 795 R$ 25 R$ 25 o ingresso Que pode ser adquirido conosco mesmo Né Faz um Pix pra nós Nos nossos Tem no No flyer Tem os nossos contatos E a chave do Pix Dia 11 de 10 No Ipiranguinha A partir das 21 horas Joyce Mara Yara Lemos E Maria do Carmo Carneiro Né Acompanhadas de Feras, né Silfarni O Que toca teclados Agora me faltou o nome Péssima Pra Mas São feras Estamos todos lá no flyer Vocês Vejam nas redes Dia 11 de 10 Depois Agora Domingo Eu vou estar A convite do Do Tiago Na No samba do Quintana Né Do Tiago Ribeiro Na Casa de Cultura Mário Quintana A partir das 18 horas O samba do Quintana Depois Dia 7 de 11 As Negras Encanto No Teatro Túlio Piva Cantando Cartola E Nelson Cavaquinho Dia 15 As Negras Estarão Também Na Na Semana Da Restinga Dia 15 de 11 E dia 20 De 11 As Negras Estarão Na Feira Do Livro Dia 2 De Dezembro As Negras Encanto Estarão No Mercado Público Em Homenagem Ao Dia Nacional Do Samba E tem um Que Não É Das Negras Mas Eu Vou Estar Dia 10 de 11 Na ABB Em Ipanema Num Almoço Do Grupo Raiz Que É Do Tiganá Que Beleza Isso É Legal Da Da Arte A gente Consegue Se Reventar Consegue Estar Aqui Consegue Estar Ali E Consegue Estar Sempre Expondo O Seu Trabalho Chegou Atrasadinha Conosco Natália Santos A Natália Muito Querida Natália Um Abraço Um Beijo Natália Bom Eu Vou Deixar As Minhas Considerações Finais Aqui Também Dizer Que Hoje Tem Estúdio Trabalho e Samba Toda Quarta-feira Como O Pessoal Fala Como o Matias Fala Que É Um Movimento Muito Maneiro De Samba De Roda E Tal Aliás Nesses Últimos Tempos A gente Está Tendo Grandes Movimentos De Samba De Roda Botando Samba Sempre Em Evidência Acho Que É Muito Importante Assim Como Tem O Estúdio Tem Banjeiros Tem Samba Da Conversa Tem Samba De Rei Sábado Tem Arvoredo As Quatro Na João Alfredo Aliás Deixa Eu Fazer Até Uma Correção É Onde No Estúdio Ele Mudou Mudou O Endereço Exatamente João É José do Patrocínio Número 900 É O Que Fica Na Esquina Não Não É Mais Adiante É Um Pouco Mais Adiante E Orubá Era Onde Era O 900 É José do Patrocínio É Onde Era O 900 Exatamente E Mais Um Recado Que É Muito 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 Importante Para Domingo Pessoal Vamos Votar Conscientes Vamos É Olhar Ver Se De Repente Vale A Pena A Gente Continuar Apostando E Quem Já Está Se Vale A Pena A Gente Pegar E Mudar É E Outra Vote E Depois Cobre Da Da Pessoa Porque Não Adianta Só Voltar E Depois Passar A Mão Né Acho Que É Muito Importante Esse Trabalho Tá Bom E Com Essa A Gente Fica Aí Aliás A Natália A Natália estará conosco Daqui Uns Dias Aí Esperamos Que Todos Estejam Na Próxima Quarta-feira Também Com Um Grande É Mesmo O José Carlos Sempre Me Lembra Eu Tenho Que Falar As Redes Sigam Por Favor O Perfil No Instagram Canto Autor Nova Metro Xandici Também No Instagram E O Da Rádio Nova Metro Tá Certo Aí Eu Quero Agradecer O Convite De Vocês Muito Obrigado Não Maria Tu Sempre Tem Digamos Assim Sempre Vai Ter As Portas Abertas Aonde A Gente Estiver A Maria Zé Para Tu Que Não Sabe Lá Atrás Isso Questão De Não Vou Me Lembrar Exatamente Mas A gente Fazia Um Encontro De Compositores Na Vila Do Iapim Via da Zona Sul E Até A Vila Do Iapim Apenas Para Assistir Mas Vocês Começaram Lá No Era Na Vila Não Teve Uma Vez No Parque Dos Maias Não Era Na Vila Do Iapim Era Na Vila Sim Na Quadra Isso Na Quadra É Que Eu Não Aqui No Iapim Mesmo Sim Eu Confundi Porque Fica Lá Fica Lá Perto Do Parque Exatamente Exatamente Na Quadra Da Escola Exatamente Sempre Foi Uma Grande Incentivadora Da Galera Que Tá Aí Fazendo Música Tanto É Que Os Trabalhos Dela Não Deixam Não Deixam A Gente Mentir Sempre Apostando Na Turma E Graças A Deus Levando A Sua Voz A Sua Arte Investindo As Nossas Canções Como Se Fosse Sua E É Isso Tá Tudo Lindo Tá Bom Pessoal Agradecemos A Todos A Audiência E Quarta-feira Que Vem Mais Um Canto Autor Das 17 As 18 Na Nova Metrô E Três A A A A A Tchau.